O que é o papel? Uma pessoa tem que se conduzir de forma correta, moralmente, eticamente, espiritualmente, seguindo as leis da Torá, etc. A pessoa deve também procurar conduzir todos os seus familiares nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. E cada chefe de família exerce influência e, portanto, muitas vezes ele tem ascendência sobre filhos, sobre aqueles que estão na casa. E, portanto, se ele vê alguma coisa errada sendo feita, alguma transgressão sendo cometida, ele tem a obrigação de chamar atenção, de não ficar passivo, de repreender, procurar, retorná-los, fazê-los retorná-los para o bom caminho. Aqueles que, eventualmente, estão se desviando. Isso é uma obrigação que é baseada em uma mitzvah da Torá, de repreender, de admoestar, alguém que vemos saindo para o mau caminho. Mais ainda, quando esse alguém não é qualquer um, mas é alguém de dentro da nossa própria casa, alguém do nosso lar, da nossa família próxima. Então, recai sobre cada um da casa, especialmente aqueles que têm mais ascendência e influência, de chamar atenção e repreender. Nos diz o Talmud, todo aquele que tem o poder de repreender, de chamar atenção, admoestar os membros da sua casa que estão fazendo algo errado, mas ele fica passivo e não faz, não quer se desincompatibilizar ou é desagradável. No final das contas, aquela transgressão, aquela falha que está sendo cometida pelos seus familiares, ele também acaba caindo, escorregando nisso e também acaba cometendo essas mesmas transgressões pelo fato de ter permanecido passivo sem chamar atenção quando cabia a ele fazer isso. Igualmente, dizem os sábios em Tratado Brachot 7a, Caxá Tarbutraá Betor Betor Sheladá. É muito difícil, é uma situação de fato muito difícil, a pessoa ter em casa alguém que está enveredando pelo caminho do mal, alguém que está se afastando daquilo que é bom, certo, correto, do caminho de Torá e Mitzvot. Então, ter alguém dentro de casa nessa situação, isso é algo extremamente difícil de conviver. Porque estamos debaixo do mesmo teto, gente próxima a você, da sua própria família, mas quando você vê alguém nessa situação, dentro da sua casa, dentro da sua família, fazendo coisas más e ruins, partindo pelo caminho errado e dentro da sua casa, Então, isso é realmente uma situação muito difícil e sofrível. Procurando bênçãos para casa, ou evitar coisas ruins. Então, é bom saber aquilo que disseram os nossos sábios. Então, em primeiro lugar, daqui nós vemos que tem que haver palavras de Torá dentro de casa. A gente tem que, dentro da casa, mesmo que a pessoa vai à escola judaica, a criança, o jovem, ou mesmo que o adulto frequenta a sinagoga, a casa de estudos, a mulher vai em aulas lá fora, etc. Mas tem que se falar palavras de Torá dentro de casa, porque isso atrai a bênção divina, isso traz a revelação divina dentro do nosso lar. Existe a mitzvah de estudar Torá, tanto de dia como de noite, de dia e de noite, mas especialmente de noite, nos fala o Talmud, que quando numa casa não se escutam palavras de Torá, à noite ela é consumida pelo fogo. Aqui não se trata só de ter seguro contra incêndio, Deus nos livre. Mas o tipo de fogo que pode consumir a casa e o lar, pode ser um fogo de discórdia, de discussão, de controvérsia, de brigas, etc. Então, algum tipo de fogo aqui vai afetar essa casa, esse lar, quando palavras de Torá não são ditas nela de noite, de acordo com o Talmud. Mas o mesmo Talmud, no outro tratado, Eruvim 18b, nos diz, Toda casa onde se escuta palavras de Torá nela de noite, aqui também, mais uma vez, eles enfatizam em especial a necessidade de palavras de Torá no período noturno. Então, uma casa onde lá se escuta palavras de Torá, seja através do pai, da mãe, dos filhos, quem for, se escuta palavras de Torá à noite, essa casa não será destruída. Ou seja, isso serve como uma proteção para o lar, para a casa, para os familiares, de forma geral, que esse lar não seja destruído.